O que acontece com o bebê quando ele dorme? Ele faz desdobramento? Se faz como se apresenta? Como a identidade atual ou antiga? Quando o sonho acorda a solução, é sinal de desdobramento? Olha, com relação ao bebê, depende muito das circunstâncias espirituais que ele tenha. Porque nós não podemos colocar todos os bebês numa mesma circunstância espiritual. Existem bebês que são mais simples do ponto de vista espiritual e outros que já são entidades bem mais evoluídas. Quanto mais evoluído é o bebê, menos tem sentido ele permanecer numa idade infantil quando desdobrado. Ele desdobra e, ao se desembaraçar do corpo, retorna à condição de vida adulta, ainda que ele esteja vinculado a um corpo físico, mas, durante o processo do desprendimento, ele vai manter uma postura muito mais próxima da realidade espiritual que ele possui. Agora, se ele é um espiritor ainda mediano, mais atrasado, ele tem mais dificuldade de assumir essa característica. Então, o que vai acontecer com ele? Ele desdobra e mantém uma postura mais infantil, porque ele não tem capacidade intelectual de reverter o quadro físico. As injunções físicas se fazem muito mais fortes e ele se apresenta como criança. Agora, essa condição dele acordar chorando, soluçando, ela pode ser de duas naturezas. Uma delas, ele pode ser uma experiência real que o espírito teve durante o sono. ele sai do corpo, ele vê uma circunstância de um obsessor, de alguma entidade que o perturba, que o incomoda. Essa é uma possibilidade. E a outra é que não seja um quadro efetivamente vivido por ele. Mas os espíritos trazem clichês, histórias mal resolvidas que estão armazenadas na sua mente. Quando o espírito desdobra e afrouxa o laço com o corpo, ele, desdobrado, volta a relembrar as histórias complexas que ele teve no passado e que não conseguiram se resolver. Aí, o que acontece com ele? Ele sonha com as cenas dolorosas, seus erros, sua morte, momentos angustiantes, cenas da guerra, violências sofridas ou praticadas, erros cometidos. E ele cai nesses quadros, por quê? Porque isso não está resolvido dentro dele. Então, aquela coisa fica efervescendo dentro dele. Ele não está encontrando ninguém, mas sim o seu próprio passado. Então, ele pode ter um pesadelo que não é necessariamente uma existência real, mas é o arquivo da memória voltando para o consciente, fazendo ele ter a sensação de estar no presente de uma coisa do passado. e ele, então, se agita e acorda chorando quando, na verdade, ele estava apenas visitando a sua própria história num processo da memória que sai do inconsciente e vem para o consciente durante o sono. e aí e aí